Pode mandar o John de 5 minutos no Whatsapp, porque tá começando mais um programa do Porchat. Sim! Muito boa noite pra você que tava vendo o Gugu no Power Couple. Continua com a gente aqui, porque hoje também tem família no programa do Porchat. Eu recebo um verdadeiro patrimônio cultural brasileiro, o maior cartunista desse país. Ele vem com a família toda, minha gente. Você deve estar pensando, eu sei quem é, claro, Maurício de Souza. Sim, mas ele vem com a Mônica e com a Magali e com o Nimbus. É aqui, ao vivo, minha gente. Vai ser maravilhoso! Aí ele perguntou, pai, eu sou aquela da sua história em quadrinho. Falei, filha, sinto muito, é. Quer dizer, é o primeiro pai que faz bullying no filho, né? É mesmo! Chame como você quiser, deu certo. Mas antes de continuar, eu gosto de começar o programa informando sobre política, sobre economia não. Sobre as notícias mais comentadas das redes sociais, como por exemplo o caso de uma mulher do Mato Grosso do Sul que ganhou uma indenização na justiça após sua conta de celular ter chegado sem querer com um apelidinho um pouco chato. Eu juro que é verdade. Olha aí, bota na tela. Tá ali, ó. Ana Fraudulenta religando toda hora. Olha o nome que colocaram pra zoar, moleque. Coisa maravilhosa. Parece o nome de novela mexicana do SBT, né? Ana Fraudulenta do bairro. Parece vizinha, aquelas vizinhas que falam todo mundo, dá apelido em todo mundo. Você viu de quem que a Márcia, filha da Ana Tantan, tá namorando? É, o Zé do Tótico. Mas o que aconteceu? Os caras da operadora voltaram pra quinta série, você liga pra falar com eles e fala Ô querida, você quer cancelar a linha? É, mas... Ela o quê? A explicação da empresa é que erraram o nome da pessoa e que não houve maldade nenhuma da parte deles. Olha só, e a gente achando que a velha surda morreu, ela só foi trabalhar no telemarketing, né? A mulher fala, minha internet anda muito lenta. Ela fala, o quê? Ana Fraudulenta. Essa é a melhor desculpa pra poder falar o que quiser pra alguém. Você acorda com duzentas mensagens do grupo da família e responde Olha, eu não aguento mais mensagem de bom dia. Vocês só mandam coisa brega, sem graça. A tia das dores reclama de todo mundo, namora sozinha com cinquenta e sete gatos e a Marcinha rouba comida lá de casa domingo. Gente, desculpa, foi o corretor automático. Bom dia, meus amores. Agora eu acho engraçado as operadoras zoando os clientes e colocando apelido na gente. Eu acho que a gente é que devia mandar de volta a conta pra eles com o slogan modificado, né? Você sem fronteiras e sem sinal de telefone, sem pacote de internet, sem paciência pra falar no telefone com a Judite, né? Eu acho que só tinha um jeito de mandarem uma conta pra constranger mais alguém que essa mulher, que seria essa aqui, ó. Paulo Chorão de Bebê Vieira. A internet não tem limites! Agora, dessa vez, também o alvo foi a mãe da Cláudia Raia. Por algum motivo, viram uma certa semelhança da mãe da Cláudia Raia com o Michel Temer. É verdade, não fui eu que tô falando, lançando isso, não. É verdade, foi a internet, olha isso. Eu achei muito curioso isso. O Michel Temer é crossdress, né? Parece que ele resolveu se fantasiar pra pular carnaval num bloquinho, sabe? Mas não queremos zoar ninguém por isso. Eu não vou mais comparar pessoas nenhuma com o Michel Temer nesse programa, tá? Eu disse nenhuma pessoa, não falei sobre essas calças aqui, ó. Olha que interessante. Agora eu converso com o cartunista mais famoso do Brasil, o cara que criou o gibi que eu li, você leu, sua mãe, sua avó, sua tia, todo mundo leu e talvez até se alfabetizou lendo a turma da Mônica. Ele conseguiu viver da própria arte, não decepcionar os pais, olha que coisa maravilhosa. E por falar em pais, ele também transformou os próprios filhos em personagens. Mônica, Cebolinha, Nimbus, Magali, são todos filhos dele. E essa família toda tá aqui pra conversar com a gente. Eu tenho a honra de chamar pra vir conversar comigo Maurício de Souza, Mônica Magali e Mauro Souza. Eba, eba! Olha, eu tô emocionado, de verdade. Eu, 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 eu sou quem eu sou por causa de você, sabia? Tô falando sério, não é que eu assim, ah, eu li a turma da Mônica, eu, eu era aquele que esperava o manacão de férias sair, louco, eu tinha coleção de tudo, eu ficava louco com isso. Obrigado por me fazer, obrigado por me fazer gostar de ler, isso é muito, é tão impressionante, eu vejo assim as crianças, os adultos todos, é tão, eu fico, eu tô feliz mesmo, de verdade, obrigado, uma honra você tá aqui. E com a família, tua turma da Mônica ao vivo. Mônica, Magali, Mauro, faltam alguns aí. É, só faltam alguns. Faltam bastante. É, são só nove. Agora, eu quero entender, eu tenho muitas dúvidas, muitas questões pra fazer. Ih, ih. Peraí, deixa eu fazer uma coisa. E tem testemunhas aqui também, Fala. O que que é isso? O que que é isso? Pra mim, olha que amor. Vamos deixar, peraí, a Mônica e a Magali aqui, ó. Se eu segue o Jota Leão pra eu botar no meu. Vem cá, Mauro, o Nimbus é um primo bastardo. Você já ficou traumatizado pelo Nimbus não ser a Mônica? Não tá aí, né? Pois é, mas ele surgiu, vamos dizer que ele surgiu um tempo depois. Bem depois. Ele nasceu bem depois. Até foi por isso, ele nasceu em 94, 93. Chamou de velho. Mas, mas esse, vai, surgiu depois que você cobrou também? Falou assim, pô, só que não tem eu, me dá aí. Sabe que não, Fábio, foi uma coisa muito natural, né? Meu pai, ele realmente, cada filho que foi nascendo, ele foi criando um personagem já naturalmente. Nunca houve essa cobrança, né, de a gente querer virar personagem e tal. Imagina, os filhos, ninguém cobra nada. Eu posso imaginar. Mas eu não vou negar que eu gostei, né, claro. Eu fiquei muito feliz. É, ao máximo. Mas os filhos já te pediram, por exemplo, pô, pai, muda aí uma coisinha. Tô achando que meu personagem podia estar mais, com o rosto mais afinadinho aqui. Tô achando que tem a Mônica ali. A Mônica, uma vez, falou, pai, eu não sou tudo isso que você põe aí na historinha, não. Não sou gorda, dentuça. Depois você falou o quê? O quê? Depois você falou, eu não sou tudo isso, daí você falou. Eu sou tudo isso. O pai, realmente, você não sou... Não, não, depois que eu tive a Carol e vi que tinha uma criança parecida. Ah, porque você... Eu não acreditava que uma criança, uma menina, podia ser daquele jeito. Até ter minha filha e ela ser igualzinha à Mônica. A gente tem foto de vocês pequenininhas, ó. Bota aí, vamos ver. Aí. Oh, meu Deus. Mariângela, Mônica, Magali. Eu só tô comendo. Mariângela, Magali e Mônica. Você tá no meio, Magali. A Magali tá no meio comendo churros? Não, mas é cenoura. Acho que é cenoura, cenoura. Mas vocês já pediram pro seu pai mexer alguma coisa? Não. Eu já. Porque você o quê? Já várias vezes. O quê? Pra Mônica fazer um plano infalível. Ah, tá. Da história, mas não mexer na característica. Não, não. E meu pai nunca colocava assim, você, essa aqui. Foi tão... A gente era pequeno, era tão natural. Tanto que a Mônica, até ela entrar na escola, ela não sabia que era a Mônica na história de quadrinhos. É verdade. Uma amiguinha dela na escola que... Quando ele foi na primeira reunião de pais e mestres, aí descobri. Aí falou, peraí, acho que eu entendi. Daí ela perguntou, pai, eu sou aquela da história de quadrinhos. Falei, filha, sinto muito, é. Quer dizer, é o primeiro pai que faz bullying no filho, né? É mesmo. Chame como você quiser, deu certo. Talvez você fosse um medo de você, por exemplo. Lógico, né? Porque ela é muito calma, assim. Não tem motivo. Perdão, perdão. Namorado, isso foi, sabe o que que é? Pai protegendo de futuros namorados. Acho que foi isso. A Mônica, ela bate em todo mundo. Aí os namorados ficam todos distantes. Eu já saquei com a atua. É o pior que a gente falava isso. Falou uma vez pro meu namorado. Você já lia a revista, você sabia como ela é. A Mônica, eu falei mesmo. Falou mesmo, pior é o pior. Eu falei mesmo. Meu Deus do céu. De vez em quando a gente fala coisa, a gente se arrepende. Ficou macaro. Tanto ficou macaro, que ela repetiu aqui. Até hoje. Magali comia muito mesmo? Eu como muito até hoje. E eu me identifico tanto com a Magali. Você também. Eu como, eu como. Eu fui no nutricionista, nutróloga, assim. O que você come de manga? Eu falei, eu almoço. Depois, eu almoço, almoço. Mas ela almoça mesmo. Ela, eu preciso de comida. Eu como muito. E adoro vir na casa da Mônica, que sempre tem comida gostosa. Mas isso foi, obviamente, uma inspiração para a Magali. Você viu ela comendo sem parar e falou, meu Deus do céu, eu preciso criar. Não, primeiro, eu mandei fazer um exame para ver se ela não tinha aquela... Aquele bichinho com a minha barriga. Uma lombriga. Uma telha lá, não sei. É que come tudo no lugar da pessoa. Eu sempre torci para ter um. Mas eu acho que tem algum cera aqui dentro. Mas aí, o exame deu negativo. Eu não acreditei. Eu fiz outro exame. E deu negativo de novo. Então, eu aceitei. Você é um cara que estava desenhando o tempo todo sem parar? Eu desenhava muito. Desde criança. E desde criança, aprendi a ler no gibi. Então, eu cismei que queria fazer a mesma coisa. Queria fazer história em quadrinhos, personagens e tudo mais. E no futuro, no gibizinho, qualquer coisa assim. Eu cresci. Eu treino no colégio, treino no ginásio e tudo mais. Com essa coisa na cabeça. Fui treinando, treinando, treinando. Até que, depois de algum tempo, depois de muito tempo, para o meu gosto, eu consegui colocar um personagem no jornal, na Folha de São Paulo. Bidu e Franjinha são os primeiros. Sim. E daí, eles andam tudo. Vocês lembram do seu pai o tempo todo, desenhando em todo lugar? Sim. Inclusive, acho que vocês não me deixam mentir. Mas a gente vai num restaurante com o meu pai. Ele pega um copo, um prato, começa a desenhar no prato. Não só ele, né? Não só ele. Acho que a família começa a desenhar no guardanapo. A reunião, a van de uma época mesmo, aguardava assim. Começava toda reunião e quando eu via, todo mundo estava desenhando alguma coisa. Desenhando alguma coisa. Do seu jeito, do seu estilo, claro. E o restaurante pegando aquele prato e guardando. Isso é o que eu ia falar. O Picasso, tem uma história do Picasso, que ele não tinha dinheiro para pagar a conta, ele desenhou na toalha de mesa, deu para o cara e falou assim, pode começar a pagar a conta. A gente pode começar a fazer isso também. É, pode aproveitar essa ideia. Oba, é mesmo, né? Todas essas histórias estão aqui, a história que não está no GB, Maurício, biografia que eu recebi, inclusive, ano passado aqui. Obrigadíssimo, já me tinha mostrado no programa. E ela é muito divertida e muito informativa mesmo. Porque tem biografia que é chata pra caramba. E é verdade, você vê, ia, vindo, você fala, não quero saber. E essa é tão legal, você vai entrando, tem muito detalhe, muita curiosidade. Foi ideia tua fazer uma biografia ou te convenceram? Me convenceram. Mas ele gostou. Depois que comecei a fazer, a lembrar e buscar as reminiscências e tudo mais, daí eu gostei. Fiquei um ano lá gravando, editando para um amigo meu, Luiz Colombini. Ah, isso que eu ia falar, você foi editando, contando histórias. E daí foi um ano de beleza, de volta no tempo, né? Voltando a tudo aquilo lá. Só que daí eu comecei a perceber que eu estava falando, 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 mas não chegava a tudo que eu lembrava a partir daquele exercício meu. Daí eu queria fazer uma trilogia. Eu queria escrever muito mais. Tá faltando coisa. Eu ainda vou escrever. Vou escrever o que tá faltando nesse livro aí. Ih, é a biografia não autorizada. Aí a gente podia fazer. Que momento foi que você percebeu que a turma da Mônica tinha tomado conta do Brasil? Eu procurei evitar esse pensamento, porque era a gente se achar muito, né? E, de qualquer maneira, eu fui sentindo, sentindo isso. E, muitos anos atrás, aconteceu. E daí, lógico, eu fiquei satisfeito e me sentindo muito responsável, com uma responsabilidade muito grande. Porque eu estava falando com o público mais sensível que existe, que é a criança, que estava me aceitando, aceitando o que eu escrevia, o que eu falava, o que eu jogava como historinha. Daí eu me situei e falei, bem, então, já que tá agradando, tá ficando bom, me agrada também, eu adoro isso, vou continuar e daí vou transformar isso num grande negócio. E daí, aconteceu tudo o que está acontecendo e ainda continua brotando coisa nova, não só no Brasil, como no exterior, principalmente agora. Ah, é? Tipo quem? O lançamento aonde? Por exemplo, nesse momento, no mundo inteiro, tá passando um pequeno desenho animado de um minuto, chamado Mônica Toy, tá no YouTube. Você bota lá no YouTube, põe Mônica Toy, aparece uns desenhozinhos da turma da Mônica, sem idioma. Pra gente, terminou o filme no estúdio, já mandamos pro mundo inteiro. E tem números avassaladores de vídeos. Quantos, Mônica? Eixe, Maria. Vai passando. Vai passando de filme, passa, remassa. Termina no Jotalhão, não sabe, volta. Já tem 7 bilhões de vídeos. Quanto? 7 bilhões de vídeos. Já passou, Mônica. Passou de 7 bilhões de vídeos? É tipo assim, todo mundo no mundo viu. Já tem um pra cada um. Ou seja, é universal. E vai crescendo todo dia, graças a Deus. A gente tem uma lousa que a gente vai colocando toda semana o aumento. Vocês, criança, não queriam nem ir pra Disney, né? Vocês queriam ficar na Disney de vocês, que era em casa. Essa é a pergunta que eu queria fazer. Vocês podiam ter outro tema de festa de aniversário? Qual o tema de aniversário? Cara, eu quero o Frozen. O que você falou, menina? É não, é a Mônica, papai. É a Mônica. É eu mesmo, papai. Eu quero foto minha de eu mesma. Não, mas eu nunca tive um aniversário de Mônica. Ah, mentira. Não mesmo? Esse ano eu vou fazer um de Magali, muito legal. Ah, que legal. Os netos. Agora, quer dizer, os seus filhos. Você tem filho? Desculpa, Mônica. Era a Mônica. Por exemplo, sua filha, Carol, descobriu como isso. A Carol, ela estudava na escolinha da Mônica. Já começou bem. Já começou. Mas ela não sabia também. Tanto que eles ligavam, tadinho. Os dois ligavam pra empresa. Eu trabalhava já lá na Maurício. E eles falavam, eu quero falar com a Mônica. Quem? Com a minha mãe, Mônica. Aí eles falaram, a Mônica foi viajar com cebolinha e tal. Nunca me achavam. Achavam que era uma criança. Porque liga diversas crianças falando com a Mônica. Mas ela chegou pra mim e falou, mãe, então na escola que você é a Mônica. Aí eu sentei com ela e conversei. Falei, é, filha, é verdade. O vovô, quando eu era criança, tinha 2, 3 anos, ele fez o desenho e tal. Expliquei tudo pra ela. Ela falou, não acredito, você não é a Mônica. Mas a gente fez mais ou menos igual meu pai fez com a gente. Acho que foi natural. Foi natural. Eles gostaram naturalmente. E eu lembro meu filho, mais novo, meu pai tava em Belo Horizonte. E eu falei, rapaz, vamos levar o Léo pra escola. A gente chegou lá e ele não sabia. Aí na hora que ele chegou, foi todo mundo pra cima dele. O Léo foi indo pra trás. Ele assustou com a sede em cima do meu pai. E aí que ele também descobriu. Se tocou, né? Se tocou que era famoso, da Magali e tudo. Porque a gente sempre deixou, eles foram gostando por eles mesmos. Eu preferi não misturar. Foi bem consciente isso mesmo. Foi, foi, foi consciente. Porque eu podia mexer com a cabecinha, informação, personalidade, informação, tudo mais. Eu podia ficar metido antes do tempo, qualquer coisa assim. No tempo certo pode. Agora aconteceu uma coisa muito interessante. É que de repente a turma da Mônica também ganhou uma versão jovem. Isso. Não deu medo das pessoas falarem, não, não, você está destruindo a Mônica na minha cabeça. Lógico. Lógico. Recebi cartas, telefonema, tudo. Não faz aí, está destruindo a minha infância, a minha lembrança de infância. Só que, naquela época, nossos livros estavam indo muito bem. Só que, alguns, eu sentia que havia alguma defasagem, alguma queda de venda, às vezes, em alguma área e tudo mais. E nunca tinha havido uma queda. Estava sempre subindo, né? Quando eu fui investigar, eram as meninas e meninos que estavam crescendo, deixando de ser crianças e se bandeando para o mangá japonês. Falei, ih, meu Deus, como é que eu vou recuperar esse povo aí? Daí, resolvi fazer a turma da Mônica Jovem no estilo levemente mangá japonês. Eles com seus 15, 16 anos e tudo mais, com outros temas e tudo mais. E deu certo. Foi um sucesso. Virou a revista mais vendida nossa. Olha só. Agora, surgiu mais um problema da mesma natureza, mais ou menos. Os jovens que embarcaram na turma da Mônica Jovem já evoluíram na idade e são adultos. Alguns deles estão falando, quando é que você vai fazer a revista para nós? Então, vem aí, em alguma época, em algum momento, a turma da Mônica adulta com alguns assuntos acimares. Pois é, Linha. Avançadinha e tudo mais. Daqui a pouco vai ter a turma da Mônica terceira idade. É a Mônica! O Cebolinha roubou a dentadura da Mônica. É, derrubi! Aí, já adulto, o Cascão já é mendigo, mora aqui na praça. Mora no centro, ali, na Barra Funda, aqui. Tadinho, Cascão. Ele não é, ele não é mendigo. Vocês todos trabalham junto com o pai? Eu trabalho e o Mauro. Eu também. O Mauro, sim. O Magali... Opa! O que é isso? O rapaz, tomei uma coelhada aqui. Foi isso, ó meu Deus! Pera aí! O que é a Cebolinha? O que é isso, Cebolinha? Ô, Cebolinha! Calma, Cebolinha, pera aí! E aí, Deus... Ô, Mônica, eu tenho que tomar cuidado com isso. Ai, ai, ai! Isso vai voltar aqui na gente. Tomei uma coelhada, que honra! Seu cabelo até ficou assim. Meu cabelo até levantado. Derrubou aqui a mão. Eu queria... A produção, produção. Tem uma lembrancinha aí? Tem uma lembrancinha? Tá aqui comigo. Ah, tá com o Paulo Vieira aqui? O que é, aqui? Lembrancinha. Não acredito nisso. Não acredito. Meu amor! Acabou de acontecer. Acabou de acontecer. Eu amei! Eu amei! Eu nem acredito. Tô com o olho cheio d'água. Acabou de acontecer e tá aí, já. Olha só! Muito obrigado! É instantâneo. Gente, se eu soubesse, eu tinha te convidado antes, menino. Que massa! Isso aqui, eu não sei nem se eu penduro, que é pra não gastar. Ai, que maravilhoso. Agora não tem que guardar, porque tomou outra coelhada, quebra. Vou deixar aqui. Ai, que lindo isso. Nossa, um sonho, de verdade. Eu tava falando de vocês trabalhando junto com o pai de vocês. Mônica trabalha. Trabalho. Eu também. Mas não desenhando. Não, não, não. Eu, por exemplo, cuido da parte, sou diretor da área de eventos, espetáculos, parques e viagens também. Inclusive, a gente tá falando da parte internacional. A turma da Mônica acabou de também voltar de uma turnê nos Estados Unidos, no Japão e Abu Dhabi. E agora também tem, em janeiro, vocês lançam a turma da Mônica live action. Sim. Sim. Ao vivo, com uma garotada linda, bonita, até a Mônica, uma galinha. Crianças de verdade. Crianças de verdade. Pela primeira vez, a versão turma da Mônica em carne e ovo. Que medo. Direção, Daniel Rezende. O Daniel Rezende, maravilhoso. Ele tinha me contado... Ele tinha ficado animadíssimo. Eu já quero o meu ingresso reservado. E como foi a escolha das crianças, deve ter sido uma das escolhas mais difíceis de todas. Olha, entre milhares e milhares e milhares, foi difícil. Mas chegamos lá. Chegaram. A gente acha que até tem um videozinho com o Maurício explicando para a criança a respeito do live action. Vamos ver. Eu queria falar uma coisa com vocês, quero que vocês fiquem tranquilos, porque vocês fizeram uma série de testes, experimentamos várias crianças, várias garotas, meninas, e todas foram muito bem. E vocês foram escolhidos. Eu já achei eles todos ótimos. Eu estava morrendo de medo, porque eu falei, putz, a gente tem aquilo, né? O desenho, tudo. E como é que vão escolher pessoas, né? Para interpretar os personagens, na hora que eu conheci, eu apaixonei já, porque eles são super... Nossa, eles parecem, eles são muito bons, né? E sim, não são aquelas crianças que parecem, sabe, que ficam falando tudo certinho. Sim, isso tudo solto. Como você mesmo falou, o pessoal que gostava da Turma da Mônica foi... Porque todo mundo gosta, mas assim, aqueles fãs lá de trás, de criança, foram crescendo e tal. O mundo foi mudando também. As coisas foram tomando rumos, começou-se a problematizar muitas coisas. O próprio bullying era uma coisa que ninguém falava disso, de bullying. E vocês tiveram que adaptar a Turma da Mônica e parar de, por exemplo, chamar a Mônica de baixinha, gorducha, dentuça... Algumas palavras, sim. Foram tiradas. Algumas palavras a gente prefere não usar mais. E ao mesmo tempo, em termos de costumes ou hábitos também, por exemplo, o Chico Bento soltava balão, não solta mais. Ah, porque não pode pegar fogo. O Cebolinha pintava, fazia desenho, caricatura da Mônica, no muro, na parede. Não é mais. Agora, ele pinta no papel e cola. Mas continua a pinta. Continua a tazanão da Mônica. Graças a Deus. Senão ia ficar o quê? A Turma da Mônica é perfeita, né? Não pinta na parede direto. Então, os cuidados que vocês... Mas vocês já receberam reclamações, tipo, por exemplo, ah, o Cebolinha não pode ficar pintando a Mônica, coitada da Mônica. Ela vai traumatizar ela. Olha, tem cada coisa que a gente lê que a gente não acredita. Tipo o quê, Margarida? Não, esse negócio... Eu não sei o que eles querem que vire a Turma da Mônica. Algumas pessoas que, perfeito, que graça vai ter se não é? Não precisa acabar isso. A gente trata a Turma da Mônica como criança. E a criança é assim. E faz esse sucesso porque alguém se identifica, a criança vê, pô, eu sou normal, eu também faço isso, alguém come muito, alguém não gosta de tomar banho, ou é brava, ou fala errado. E eu acho que isso que cativou todo mundo de você, pô, isso é normal, isso acontece. E a maioria dos personagens foram caracterizados em cima de personagens de crianças mesmo, né? Então, são crianças também, né? Então, a gente até mudou várias coisas, não aparece mais a Mônica batendo no Cebolinha, mas não quer dizer que uma criança não brigue com a outra. Até a primeira brincadeira de qualquer mamífero é a luta. Até pra saber até onde vai, pra parar. Pra perder limite, né? Pra perder limite a viver socialmente. Então, existe isso entre as crianças. E a gente faz esse trabalho também. Sabe o que advogadas lindas que eu tenho? Elas dependem mesmo. Mas sabe que meu pai, ele já me corrigiu uma vez, porque ele falou que independente dessa adaptação que a gente tem que fazer, né? A Turma da Mônica vai, a essência da Turma da Mônica é a mesma. Então, seja hoje, seja daqui a 100 anos. Legal. E em qualquer lugar do mundo também. Porque a criança é igual, no mundo inteiro. Sim. As emoções são as mesmas, desejos, ambições, dúvidas, são as mesmas. Eu já publiquei no mundo inteiro, já sei isso. Eu vejo a criançadinha chinesa parar de brincar pra ver o Jimmy da Mônica. Ou o desenho. Ou o desenho. E você pode reparar que a Turma da Mônica, elas brigam, mas elas se entendem. Eles se entendem, eles gostam, eles se protegem contra todos e contra tudo. E de alguma maneira, eles respeitam muito o adulto. Ele não passa uma história que fale alguma coisa pros pais de maneira diferente, alguma coisa, ele não deixa passar. Então, tudo isso, existe esse respeito social muito forte com as diferenças também. A gente tem personagens de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é rato. O Luca, o Cadeirante, a gente tem a dela. E eles brincam, né? Brincam tudo. As fotos dos personagens, bota aí, ó. O Luca. O Luca, a Dorinha, né? A Tati. A Tati. A Tati. Isso, por exemplo, vocês criaram por um tipo de percepção tua de que estava faltando alguma diversidade. Exatamente. Eu sempre pautei a minha criação na busca de personagens muito próximos do que é uma criança, como é que ela é socialmente e tudo mais. E eu me distraí um pouco e eu não estava colocando crianças com algum tipo de necessidade especial. Daí me manquei e falei, puxa, está faltando isso. Eu tive, eu tive vários amiguinhos que tinham algum tipo de problema, então comecei a estudar cada tipo de problema que essas crianças tinham e fui estudar na escola, com a Dorina Noil, como é que se trata os problemas de cegueira junto à criançada. Ela foi ótima, me passou todas as informações que precisava. Chamei uns atletas, uns paralímpicos, para me explicar como é que eles viviam a vida, como é que eles enfrentavam a situação e tudo mais. O cadeirante, falei também com o pessoal que jogava basquete com umas cadeiras de rodas, né? Então, nós estudamos, para a gente não soltar na historinha, algum tipo de preconceito que, de repente, vem arraigado na gente sem a gente perceber. É isso aí. Então, nós estudamos bastante aquela personagem, lançamos e agora fazem parte da Turma da Mônica. E, por exemplo, já não teve muita crítica dos personagens, em sua maioria brancos e não ter personagens negros? Eu tenho personagens negros. Aliás, tive vários, né? Pelé e a família toda. É, inclusive. Ronaldinho Gaúcho e a família toda. O Jeremias, que foi o primeiro. O Jeremias tem até aqui o Jipioli, que legal. Primeiro, e que... Fala, o que você fez? Só deu uma volta. Já deu uma andada? Mostra. Vou dar uma andada também. Mostra, não consigo. Eu vou dar uma andada. Vamos andar pelo estúdio aqui. O Jeremias... O Jeremias foi lançado agora. Eu não li ainda, eu só tô lendo coisa boa disso. Eu não sei fazer alguma coisa. Eu vou ganhar hoje. Você ganhou? Ganhei o quê? Esse livro? Eu ganhei agora. Você também? Meu pai te deu? Eu não ganhei. Ele me deu o primeiro pra você. Não deu tempo ainda, filha. Não, você joga melancia, você não joga coelho. Deu uma andada, esticou a perna. Juro, eu tenho aflição. Eu tenho aflição de ficar sentado. Esse livro foi lançado ontem. Foi lançado agora? Foi lançado agora. Uau! Olha, deixa eu mostrar bonitinho pra vocês. Em cima do personagem Jeremias, foi um dos primeiros personagens meus criados na década de 60. Mas ele nunca foi protagonista, nunca teve uma história, um livro dele. Ai, que legal. Agora eu convidei dois artistas negros maravilhosos. O Rafael Calça e o Jefferson Costa, que fizeram um desenho, uma história maravilhosa. Como é uma publicação dirigida ao público adulto, jovem, a gente pode tratar o assunto um pouquinho, mas carregadinho. E a história tá lancinante. Olha, eu vou mostrar umas imagenzinhas daqui de dentro, só pra vocês verem o desenho também. Que é o máximo. A revista tá linda. Tá muito legal mesmo. Então é isso. Tem uma preocupação mesmo de inclusão, de falar com todo mundo. E tá dando certo, lógico. Vocês incluíram até filósofo na história. Bem, temos aqui esse livro. O Cortella veio aqui. Fiz com o Cortella. Ano passado. Ele falou pra gente, ó. Vamos pensar um pouco. Como é que ele falou? Vai, Eli. É, vamos pensar um pouco. São lições ilustradas com a turma da Mônica. E a Lipe. E já tem até o 2. Aí, vamos. Primeira mão, vai mostrar. Primeira mão. Mostrando em primeira mão a capa do próximo livro. Aqui, ó. Vamos pensar mais um pouco. Você sabe que o Cortella veio aqui e eu o convidei pra celebrar o meu casamento. Ele que celebrou o meu casamento ano passado. Que beleza. Casar também quero. É, pois é, foi o máximo. Um dia, tal mesmo? Um dia, quem sabe? Ele foi lá no Rio de Janeiro e fez uma boa noite, boa, porque é bela. Vocês ficaram falando igual a ele? Tem uma hora, é, no casamento eu falo pra minha mulher, Natalinha, eu te amo. Mas ele é tão bacana. Vamos mostrar um trechinho de como foi quando ele falou aqui do livro. Foda aí. E temos aqui, ó. Olha só. Cortella desenhado pelo Maurício de Souza. Maurício, 81 anos de idade. Um dos homens mais importantes da nossa trajetória. Totalmente. Ele e eu nos juntamos, um desenhista, como ele gosta de se chamar, e um filósofo pra fazer um livro. São 35 reflexões sobre vida, morte, trabalho, leitura. Isso que nós estamos conversando aqui. Ele até me desenhou com esse meu jeito de sorrir, né? Com o olho meio fechadinho. Com o olho fechadinho. E ele também o tem. E no pior, ele fez uma coisa que eu gosto demais. Ele desenhou a minha, ele... Olha só. Que gostoso. Pra mim, é absolutamente honroso. Maravilha. Absolutamente. Gostoso. Porque ela é sensacional. Mas me fala um pouquinho. Essa ideia de misturar filosofia pra criança, partiu dele, veio de você. De cara, você achou uma boa ideia e você falou, vai dar errado. Eu nunca falei, vai dar errado, nem nenhuma coisa que eu fiz. Você tudo é... E quem que a Magali tá levando? A Magali não passa. Ela tá se aguentando. Você é feng shui, tem que ser isso. Você sempre confiou... Ela já não cai no lugar. Você sempre confiou muito naquilo que você ia fazer e lançou com muita certeza. Sempre. Isso é uma confiança... Bem, logicamente, não é uma confiança do nada. Apanhei bastante no começo, vi o que podia dar certo, o que não dá certo e tudo mais. E daí, quando eu monto alguma coisa, eu tenho praticamente certeza de que vai dar o certo, o certinho, o certão. Eu quero saber se vocês conhecem de verdade. Vou testar aqui vocês. Não, não dei não. Ai, meu Deus. Quero saber se vocês conhecem de verdade as historinhas da Turma, da Mônica. E eu fiz uma brincadeira aqui, preparei pra vocês, que chama Quem Disse. Eu quero ver o que ela vai fazer. Ah, pegou o lenço. Eu vou falar uma frase aqui e quero ver se vocês me dizem se é de algum personagem da Turma, da Mônica, ou de algum personagem que eu vou falar pra vocês. Pode ser? Pode ser. Então começa agora o nosso jogo. Bom, frase. Cadê? Ah, eu vou ler aqui pra aparecer, dona Magalhães. A lei do mais esperto está presente em todo lugar. É Turma da Mônica ou Leandro Karnal? A lei do mais esperto está presente em todo lugar. Eu aposto no Leandro, porque eu nunca falei isso. É, eu voto no Leandro também. Vota no Leandro Karnal? Se o Maurício Souza está dizendo que é o Leandro Karnal, é porque deve ser. Bota aí. Não sei. Turma da Mônica, a lei do mais esperto está presente em todo lugar. Olha lá o Leandro Karnal dirigindo, o cara, o Magalhães. Está lindo. Viu? Acho que você pegou uma revista fora de linha. É, revista fora de linha. Próximo, próximo. O Magalhães falou o quê? É porque é para ficar assim. Foi Turma da Mônica ou Jojo Toddynho? Eu acho que é Jojo Toddynho. Eu acho que eu chuto a Jojo também. Jojo Toddynho? Eu também acho que é. Só pode achar esse negócio no Turma da Mônica. Espero que seja. Eu não sei nem se meu pai sabe o que é fiofó. Pai, eu vou te explicar. Vamos ver de quem é essa. Não seja tão ingênuo, meu filho. Turma da Mônica. E só podia ser a Magali para falar isso. Olha a cara da Magali. Foi você. Magali, como é que pôs? Eu acho que isso é vontade. É vontade. Não é vontade, gente. Aqui não está fazendo brincadeira. Próxima. Eu vou falar agora o Turma da Mônica. Eu só tenho pesadelos quando durmo, porque minha vida já é um sonho. Turma da Mônica ou Narcisa Tamburindegui? Você pode achar. Agora eu estou com medo. Agora eu estou vendo que tem coisa no meu universo. que eu não conhecia bem. Eu só tenho pesadelos quando durmo, porque minha vida já é um sonho. Eu acho que é a Narcisa ou é a Magali. Ou a Narcisa é meio parecida com a Magali. Seria da Turma da Mônica. Eu prefiro. Vamos ver. Narcisa. Mas ela parece a Magali. Parece a Magali. E a Magali? Desça. Tem umas partes parecidas. Abafo, abafo. Próxima frase. Sou um funcionário fantasma. Ganho sem trabalhar. Mas não é a... É da Turma da Mônica ou de algum deputado investigado na Lava Jato? Eu quero que vocês respondam daqui a pouquinho, depois de intervalo. Sai daí que a gente já volta com a Turma da Mônica e o Maurício de Souza. para a Turma da Mônica e o Maurício de Souza e sua prole. Voltamos com o programa do Prochá. E a frase que ficou era Sou um funcionário fantasma, ganho sem trabalhar. Só ser um deputado na Turma da Mônica. Porque a Turma da Mônica não ideia só... Não, tomara que seja da Turma da Mônica. É melhor, né? Para o Brasil era melhor. Turma da Mônica ou deputado investigado na Lava Jato? Deputado em Padrinho. Acha que é o quê? O Penadinho. Deputado. Boa, pai! Turma do Penadinho. Vamos ver a resposta. É o Penadinho! É na história do Penadinho. Mas nunca é... É, não, claro. É sempre na boca de alguém. Ah, é aquele do carro. É o mesmo do carro. É do carro. Tem razão, parece. É ele mesmo. Próximo. Lembro no esbate. As pessoas que têm sucesso são aquelas que trabalham pelo que querem. Por isso, não se enganem com aqueles que dizem que têm um caminho rápido. A maneira certa é sempre a melhor maneira. Turma da Mônica ou He-Man? Eu nunca colocaria uma frase tão longa num balãozinho do Estorio em Padrinho. Olha, hein? Quero só ver. Isso aí, vamos ver. Bota aí. Pelos poderes de Grace com o seu Maurício. Isso aí. Dá rápido. Tem razão. Última frase. Peraí. Então, pra mim, essa bola é o símbolo da nossa evolução. Turma da Mônica ou Dilma? Bola? Vai, gente. Se fosse da mandioca, eu ia saber. Então, pra mim, essa bola é o símbolo da nossa evolução. Você chuta aí, pai. Pai, é com você. Só se for o Pelézinho. Se fosse o Pelézinho. Pode ser o Pitéco. O Pitéco. O Pitéco. Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá. Bota aí. É a Dilma, minha gente. A frase inteira é maravilhosa. É verdade. É verdade. Eu lembro. É essa frase. Então, pra mim, essa bola é o símbolo da nossa evolução. Quando nós criamos uma bola dessas, nós nos transformamos em homo sapiens, ou mulheres sapiens. Eu não falei mulheres sapiens, vocês iam matar de cara. Ai, o que é isso? Olha, a gente pediu, já que a Mônica me acertou com o coelhinho, cebolinha aqui, eu queria chamar eles pra cantar aqui pra gente. A turma da Mônica pode vir, né? Então, vamos fazer o seguinte, fica aí que a gente já volta com a turma da Mônica cantando pra você. Voltamos com o programa do Pão Chá, Maurício de Souza e a família toda reunida. Bom, tem uma coisa, eu sou fã, já falei mil vezes que sou fã, mas tem uma pessoa aqui que eu descobri que é mais fã que eu, que não só é fã, como ele tem o Kuk da banda, ele tem o... Kuk, quem que você tem aí? Me mostra. É o disco, é o primeiro disco. Pega o microfone aí, Kuk, pera aí. Caramba. É o primeiro disco. E tem a primeira edição. Ele não sabe falar não, Kambota. Fala aí, Kuk. Eu falo por ele. Olha esse foto. O que é isso aqui? Esse aqui é o disco, eu ganhei esse disco em 76, 77. Eu nasci em 70, a turma da Mônica pra mim foi minha infância. Eu tive uma infância feliz, agradeço. É isso. Ele vai ser um autógrafo. E tem também a primeira... É a primeira revista do Cascão. Do Cascão. Do Cascão 1. Do Cascão 1. Nossa. Não é impressionante. Ele já tem a caneta no bolso. Vou botar aqui pra autografar, porque isso é uma raridade. Eu tenho um monte de gibi em casa guardado, muita coisa. Mas nesse disco é isso. Sabe as músicas de cor? Sei. A música do Bidu, eu canto pra todos os cachorros que eu tive na vida. Até hoje eu canto pra eles. Tipo, o que que é? O Bidu, tum-tum, deve andar com a caneta. Faz isso pra frente da câmera, por favor. O dianteirinho, a filosofar. Você sabe quem faz o primeiro Bidu? Faz o au-au do Bidu. Quem? É mesmo? Faz o quê? O au-au. O au-au do Bidu. O au-au do Bidu. Que máximo. Ele sempre bate. Autografado. Vou enquadrar. Por favor. Se eu não roubar. E a revistinha também, Maurício Autografado. Ó, o J. Antônio. Muito obrigado. 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 Parabéns. Obrigado. Agora vai pra lá tocar que chegou a hora da turma da Mônica cantar. Queria agradecer muito a presença de vocês. Ah, queria lembrar uma coisa. Opa. Então, queria lembrar também de outros filhos que viraram personagens, né? Desde a primeira, a Mariângela. Que tá brava. Que tá brava porque não veio aqui hoje. Não é a minha filha mais velha. Ela é a primeira. Eu não gosto de ser mais velha. E tem o Maurício Espada também. Tem a Wanda Valéria. Tem a Marina. E tem o Ducontra. Que é o Maurício também. E o Marcelinho. Então, essa turma toda me ajudou. Me ensinou muito. Desde criança, jovens, tudo mais. Me ensinaram tudo o que eu usei nas historinhas até hoje. Que ótimo. É uma bagagem que vou te contar. Então, eu quero agradecer a todos eles e a vocês também. Obrigado, sabe? Por causa de vocês, eu comecei a gostar de ler e me apaixonar. E fui pra esse mundo artístico muito por conta disso. Nós agradecemos. Nós agradecemos a gente estar aqui. Obrigado pela presença de vocês. E é hora da gente ver a turma da Mônica. Tanta a turma que é isso. Ser criança é bom, ser criança faz bem, seja uma também. O sonho não acabou. Bastou e eu não vai ver. Que a vida recomeçou. É! Chegou! 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 Seja uma criança também, o sonho não acabou, basta olhar e manter que a vida recomeçou. Ser criança é bom, ser criança é bom, ser criança faz bem, ser criança é bom, ser criança faz bem, ser criança é bom. Ser criança é bom, ser criança é bom, ser criança é bom, ser criança é bom, ser criança é bom. Esse bom programa do povo sabe a gente, valeu!